E agora vamos aqui no nosso telão porque um estudo da Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, mostra que muitos brasileiros andam estressados com as dívidas. Vamos ver aqui, 52% de todas as classes de renda dizem sentir um alto nível de estresse por causa das finanças, especialmente com as despesas, falta de dinheiro e com o atraso no pagamento das contas. Agora vamos aqui na tela 2. São preocupações que causam dificuldade para dormir em 54% da população. E ainda, 44% relatam ter discórdias em casa por problemas financeiros. Agora aqui na tela 3, 34% declaram que gastam mais do que ganham e 56% apontam o medo de perder a fonte de renda como motivo de estresse. E o repórter Vitor Ferreira vai nos mostrar que ser organizado com as contas é um dos caminhos para manter a saúde mental em dia. Essa aqui é uma agenda de 2003, provavelmente é a primeira que eu comecei a fazer. E não parou mais. E aqui está, 40 reais de gasolina, era barato, eu usava acho que para a semana inteira. Todos os gastos entram na agenda, todos mesmo. Eu vi que tinha 2 reais marcado aqui, eu falei, caramba, 2 reais? É assim, eu passava no farol todo dia e dava para um rapaz comprar pão que ele pedia. Eu colocava na agenda. As planilhas organizaram a vida de Cristina a ponto dela não ter atrasado um boleto sequer nos últimos 20 anos. Mas essa não é bem a regra. Tem gente perdendo a cabeça por causa de contas. Às vezes eu fico sem dormir, pensando nas contas no final do mês, né? Pensando nas dívidas, você não consegue ficar normal. O estresse financeiro atinge 6 de cada 10 brasileiros das classes D e E. E mais da metade dos que compõem a classe C. 62% admitiram ter contas em atraso. Isso causa uma bola de neve que atrapalha todos os aspectos da vida da pessoa e piora, inclusive o trabalho. Então, no momento que a pessoa mais precisa de estabilidade de renda, não consegue trabalhar, não consegue ser produtiva no trabalho, porque está constantemente ocupada e preocupada com questões financeiras. Mas preocupação com finanças não é problema exclusivo de quem ganha pouco. A pesquisa também revelou que cerca de 40% dos brasileiros das classes A e B, com renda superior a 10 salários mínimos, também sofrem com o chamado estresse financeiro. Mais da metade diz se sentir cobrada e sob pressão em relação aos gastos. E nem é preciso ir longe para compreender por que essa conta não fecha. Você vai encontrar pessoas da classe A e B mais descontroladas e com mais estresse do que algumas pessoas da classe C, D e E que conseguem ter algum controle. Então, nem sempre é falta de renda, às vezes é uma falta, um pouco de conhecimento e um pouco de controle e capacidade de gerir consumo, poupança, investimento. O levantamento concluiu ainda que a incidência de estresse financeiro é menor entre pessoas que poupam e investem. Por que será? Não é possível alguém ficar bem devendo. Toda a positividade da minha saúde mental, não só a minha, mas de qualquer pessoa, depende do financeiro. Isso não é milagre. Isso é matemática e eu sei que tudo pode dar certo. E dá certo mesmo, dessa forma. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. E aí